Não raras vezes temos clientes que nos contactam porque não estão a conseguir fazer a inserção da assinatura digital, quer em fecheiros da WG, quer em fecheiros da WFX. O que está a acontecer é que muitas vezes as pessoas têm um cartão cidadão relativamente novo ou têm um computador que sofreu uma intervenção e nos quais não estão instalados os certificados adequados para que o programa consiga obter acesso à assinatura digital. A mensagem de erro que aparece é esta que é que está. Aparece assim conforme aqui se pode ver. Diz que não existe um certificado válido. Não foi encontrado um certificado válido. E no decurso de alguns pedidos de apoio de alguns nossos clientes, nós contactamos a Agência para a Administração Administrativa que nos indicou o site da Entidade Certificadora Comum do Estado que gera a questão dos certificados digitais dos quais os cartões de cidadão fazem parte e onde existe toda uma informação para fazer a instalação dos certificados digitais. Portanto, aquilo que tem que fazer é vir a este site. Portanto, é cce.gov.pt. Aparece também no descritivo deste vídeo também o link direto para esta página e depois só tem que clicar aqui em Certificados. E vão encontrar aqui quatro certificados dos quais podem fazer download. Portanto, começamos por este. Portanto, este que é que está. Este segundo. E depois estes dois. Estes certificados, portanto, dizem respeito a cartões de cidadão distintos. Acontece é que vocês podem querer no mesmo computador ter dois cartões de cidadão de duas pessoas diferentes que fazem assinaturas digitais e aí convém ter, portanto, os certificados todos instalados no mesmo computador. Daí que, portanto, o que eu aconselho é que façam o download dos quatro. Mas atenção! Façam o download dos quatro todos para a mesma pasta. Mas depois eles têm que ser instalados exatamente na mesma ordem que eles aparecem aqui. Portanto, este é o primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto certificado. Portanto, isso é um aspecto importante. Portanto, o que vai acontecer é que vocês vão ter uma pasta mais ou menos parecida com esta. Eu, neste caso, tenho os certificados fora de ordem. Portanto, ele está do último para o primeiro. Portanto, agora sim já está pela ordem correta. Portanto, este corresponde a este. Este corresponde a este. Está aqui. S001. Este é o 002. E este é o S raiz do estado. Portanto, neste caso, até estão trocados. Portanto, eu tenho que instalar primeiro o de baixo e depois o seguinte. Portanto, o terceiro. Portanto, como é que se instala estes certificados? O processo é extremamente simples. Portanto, começamos a fazer duplo clique no primeiro dos cheiros. Portanto, faço aqui duplo clique. Ele pergunta-me se eu quero abrir. Eu vou abrir. E aparece-me de seguida este menu que aqui está. E, dentre as opções que aqui aparecem, temos aqui uma que diz instalar certificado. Vou clicar em instalar certificado. E depois tenho aqui duas hipóteses. Estas duas hipóteses não são de todo muito importantes. O que é que elas fazem? Portanto, se eu ativar esta opção a dizer utilizador atual, quer dizer que ele instala-me o certificado apenas para este utilizador do computador. O que quer dizer que se eu modificar, portanto, se eu fizer um restart ao computador e entrar com outra conta, ele não vai detectar o certificado. Portanto, o que eu aconselho, se agora é um bocadinho, façam a gestão como entenderem, mas o que eu aconselho é colocar em computador local, porque assim em qualquer utilizador tem acesso aos certificados. Atenção, têm acesso aos certificados, mas só conseguem assinar se tiverem o cartão e a password do cartão, obviamente. Portanto, vamos selecionar computador local. Vou fazer a seguinte. E chegamos a esta segunda caixa de álbum. Ele aqui tem como proposta selecionar automaticamente o arquivo dos certificados, mas não é por este processo que nós vamos. Portanto, nós vamos selecionar o segundo, colocar todos os certificados no seguinte arquivo, e vamos clicar aqui em procurar, e qual é o arquivo onde nós vamos colocar o certificado? Neste que diz autoridade de certificação de raiz FID digna. Portanto, é nesta pasta que nós temos que instalar os certificados. Portanto, seleciono, faço OK, seguinte, concluir, e agora aparece-me aqui a informação a dizer que a importação teve êxito. Normalmente aparece uma segunda mensagem a dizer se nós queremos realmente instalar. Vamos ver se ela aparece numa das próximas ocasiões. O primeiro está, vamos ao segundo. Portanto, é o S01, abrir, instalar certificado, computador local, para todos os utilizadores. Faço seguinte, vamos indicar aqui que quero colocar todos os certificados no seguinte arquivo, e de seguida vou aqui a procurar, e indico então autoridade de certificação de raiz FID digna. É sempre na mesma pasta, portanto não tem que enganar. Faço OK, seguinte, concluir, OK, e diz que a importação teve êxito. Faço OK para sair daqui, este também posso fazer OK para fechar. E agora, vamos a este, aparece aqui em quarto, mas é o terceiro fecheiro que está aqui na lista, portanto é este que está aqui, EC raiz estado 002, e ele está. Faço duplo clique, ele pede-me para abrir, digo sim. Faço instalar certificado, computador local, seguinte, colocar todos os certificados no seguinte arquivo, procurar, autoridades de certificação de raiz FID digna, portanto não esquecer este pormenor, OK, seguinte, concluir, OK, ok, portanto temos o terceiro certificado instalado. Falta-me o último, que é este que aparece, que é ECEE 002, ECEE 002, faço duplo clique, abrir, instalar certificado, computador local, seguinte, colocar todos os certificados no seguinte arquivo, procurar, e selecionar autoridades de certificação de raiz FID digna, OK, seguinte, concluir, a importação teve êxito, faço OK, se aparecer outra mensagem aqui no intermédio, que é normal, vocês cliquem em sim, faço OK, OK, e a partir deste momento, à partida, já poderão abrir a aplicação da assinatura digital do ZWCAD, e já não vos vai aparecer mesmo a mensagem dele. Faço, então, iniciar, ZWCAD 2022, e, Attach Digital Signature, e imediatamente ele vai-me abrir a aplicação, portanto, para colocar a assinatura digital, não se esqueçam que aqui temos que selecionar EC de assinatura digital qualificada, e, a partir daqui, já podem escolher os fecheiros nos quais querem colocar a assinatura digital, portanto, eu vou aqui utilizar uma para mero exemplo, vamos aqui buscar um fecheiro qualquer, tem que ser este mesmo, abrir, faço Sign Files, estou a assinar um fecheiro do ZWCAD, Sign Files, ele pede uma password, portanto, o PIN, coloco, faço OK, e o fecheiro fica assinado, eu posso confirmar, abrindo aqui no ZWCAD, faço Open, e vou buscá-lo, acho que não está aqui, ah, exatamente, sim, e aqui está, a assinatura digital colocada neste cheiro, sem qualquer tipo de erro, portanto, muitas vezes aparece aqui na descrição, a dizer que, a assinatura, apesar de ter sido feita com sucesso, é uma assinatura não feedigna, e isso tem a ver com o facto de não estarem instalados os certificados, e eventualmente ter sido feito num programa que ultrapassa, mesmo assim, este problema. Eu espero que este tutorial tenha sido de alguma utilidade para vocês, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final neste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWCAD, do SketchUp, do Arcline XP, do KDMAX e de outros programas que comercializamos na IberCAD, despeço-me com amizade, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Tchau.